Tegro espectadores da TV Câmara, retornando a esse espaço pargamentar, nesse ano de 2015, quero aproveitar para desejar a nossa população um ano de muita conquista, de muita vitória, de muito trabalho e nós aqui na Câmara Municipal, todos os vereadores, se empenharão ao máximo para que nós tenhamos cada vez mais uma cidade em que a gente busque uma melhor qualidade de vida. Sabemos das dificuldades, dos grandes problemas que o país está atravessando, mas a nossa cidade é uma cidade pujante, uma cidade que se desenvolve, que cresce muito e com isso, naturalmente, os problemas advêm desse crescimento. Mas a cidade é uma cidade de referência no nosso estado. E nesse mês de janeiro, nesse início de ano, o nosso gabinete, já trabalhando incansavelmente, já se preocupando com relação às situações da nossa cidade, levamos ao conhecimento, utilizando a imprensa e não poderíamos deixar de, na TV Câmara, levarmos essa mensagem, da possibilidade que você, marilhense, tem de gozar da isenção do IPTU. Existe uma lei municipal que beneficia você, marilhense. E você, preenchendo os requisitos que estabelecem essa lei, você pode gozar desse benefício. Mas é importante que você faça um requerimento, que você protocole esse requerimento para que você possa ser beneficiado. E o nosso gabinete, o gabinete do vereador Marcos Rezende, o deputado federal Walter Rocha, está à disposição com a nossa equipe para poder orientar, o Nelson Moura, a Andressa, o Bruno, a Cleusa, para orientar todos vocês quais são os requisitos. E eu vou dizer aqui, você sendo aposentado pensionista com mais de 60 anos, morando em um único imóvel, e esse imóvel tendo até 70 metros quadrados, e você ganhando até 3 salários mínimos, você está isento do IPTU de 2015. Isso não é divulgado, não é falado. E esse é o momento de nós, vereador Marcos Rezende, prestarmos esse serviço à nossa comunidade. E o nosso gabinete está totalmente preparado para que você se utilize desse benefício. E, além disso, a pessoa que tenha na sua casa, que tenha sob sua dependência um deficiente físico, também estará isento do IPTU em 2015. Agora, é importante dizer que essa lei contempla os bairros mais populares das cidades. Então, você se enquadrando nesses requisitos, você pode nos procurar, pode procurar o gabinete para qualquer orientação, inclusive se você achar que tem alguma coisa errada nos seus impostos, nos procurem para que a gente tenha condições de auxiliá-lo, de encaminhar, de procurar uma solução. Não só nessas questões, como em todas. É fundamental, eu me sinto como um servidor de vocês. E é fundamental que vocês nos cobrem, para que nós tenhamos a possibilidade de ter acesso àquilo que está acontecendo na cidade, aquilo que você está pensando, o problema que existe no seu bairro. Só assim, nós teremos a chance de ajudar a nossa cidade. Eu quero ser um bom vereador. Para ser um bom vereador, é fundamental que você participe. Participe nos cobrando, nos dando ideia, nos dando sugestão, nos criticando, quando eventualmente você achar que nós estamos tendo uma posição equivocada. Isso é fundamental para o exercício da democracia. Quero deixar muito claro da minha posição como vereador. Eu fui eleito com o voto da minha comunidade. Vocês é que me elegeram. Eu estou aqui para representar a minha cidade, com respeito aos poderes constituídos, com diálogo com o Executivo, mas a consciente de quem me elegeu foi vocês. Portanto, é fundamental que vocês participem. Eu quero agradecer e colocar o gabinete do vereador Marcos Rezende, de toda a nossa equipe à disposição para que possa orientar cada um e a cada uma de vocês. Muito obrigado.